Espuma no ar Tão misteriosa canção O tempo passou pelo meu coração Estrela do mar, solidão Um barco sangrando no cais A terra rodando pra trás Me deu vontade de encontrar você Queria gritar, mas lembrei Que ali era a praia de pescador Ah, meu amor Se eu pudesse caminhar No azul do mar Nunca mais voltar Faria uma casa pra morar Daria um beijo no luar Iria cantar no cabaré da sereia Pescava na sala de jantar Deixava o vento me levar E a noite chegou e eu acordei Na areia Se eu pudesse caminhar Espuma no ar Réveillon Tão misteriosa canção O tempo passou pelo meu coração Estrela do mar, solidão Um barco sangrando no cais E a terra rodando E a terra rodando pra trás Me deu vontade de encontrar você Queria gritar, mas lembrei Que ali era a praia de pescador Que ali era a praia de pescador Daria um beijo no luar Iria cantar no cabaré da sereia Pescava na sala de jantar Deixava o vento me levar A noite chegou A noite chegou e eu acordei Na areia Na areia Na areia Na areia Tii-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri rari Se eu pudesse caminhar no azul do mar Nunca mais voltar Se eu pudesse caminhar no azul do mar